E o VGTV fazendo a cobertura aqui do Coquetel, do lançamento da AMA, que é a Arte Mineira na América. E mais um artista aqui, fazendo o sucesso desse evento, é o Arnaldo Garcês, que é artista plástico, músico, compositor, quer dizer, é o artista completo. Arnaldo, como que você vê esse projeto aqui do AMA, aqui nos Estados Unidos? Eu me emocionei, a princípio, por uma única questão. Acho que trazer a cultura brasileira para Nova York, para esse liquidificador do mundo, já é o grande avanço. E esse projeto tem uma coisa fantástica, que é a cultura de Minas Gerais, que não só pelo fato de já ter a dimensão histórica dentro do nosso país, ainda prolifera muita coisa que ninguém conhece. Gastronomia, plástica, ciência e outra coisa fundamental, o maior valor do ser humano. É isso aí. A gente já foi agraciado de ver o trabalho do Arnaldo uma vez, uma exposição lá na ONU. Fala um pouquinho para a gente de como que está o seu trabalho, seus projetos. Eu continuo trabalhando com a TV Globo no Brasil. Atualmente, o meu trabalho está na novela Passione. O cenário, são 12 quadros que estão nessa novela. E a próxima novela das outras, já estou trabalhando um novo projeto. E em Nova York, eu acabo de ser convidado para a Amsterdam Gallery, fazendo um novo contrato. E, extra a isso, eu estou junto com essa ideia da AMA. Estou trazendo um artista do Amazonas, agora trazendo a Cláudia Jatair, uma fotógrafa jornalista. E eu acho que a gente tem que abrir o intercâmbio. Eu acho que só dessa forma vamos consolidar realmente a cultura brasileira. Não tenho nada contra o Brasilian Bay, mas eu acho que nós temos coisas específicas, que são coisas cariosas. Não um grande movimento, mas um pequeno movimento, mas responsabilidade. É isso aí, palavras do Arnaldo. E, Arnaldo, você também está fazendo a curadoria de uma exposição lá na BEA, Brasilian Endowment for the Arts. Fala um pouquinho para a gente sobre essa exposição. Eu trouxe uma grande fotógrafa, jornalista do Amazonas, Cláudia Jatair. Quem quer entender a Amazônia, tem que entender o estado plural. E essa moça fez um trabalho de quase dois anos, dentro de vários rios de cores diferentes, onde você tem ribeirinhos que passam duas horas de canoa para buscar informações numa escola. São crianças navegando, atravessando o rio, tirando o seu uniforme para não olhar, e seus livros, e canoa. E ela tem esse documento. Esse é o Brasil que a gente não conhece. Assim como Minas, que ninguém conhece. A gente vive dentro de um país tão gigantesco, que eu acho que a política hoje é observar para o nosso lado interior. Esqueçamos todas as diferenças políticas para buscarmos uma relação primária, a nossa dignidade. Nossa, olha aí, olha. Palavras bonitas e marcantes aqui do Arnaldo Garcês. Arnaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no Vejo TV. Sucesso sempre com todo o seu trabalho. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade e com toda a sinceridade do mundo. Nós somos representantes de um grande país, de uma sociedade muito bonita. Muito obrigada. Muito obrigada também.